Bom pessoal, pra começar nossa receita em um liquidificador eu vou começar colocando uma caixa de 395 gramas de leite condensado uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e uma xícara de 240 ml de suco concentrado de maracujá tampa e é só bater por um minutinho já bati tudo muito bem agora é só começar a montar numa travessa pessoal vou começar colocando um pouco aqui no fundo espalha bem aqui eu já tenho o pacote de bolacha maisena pessoal e um pouco de suco concentrado de maracujá pra molhar a bolacha é só ir molhando a bolacha e coloca na travessa e assim nós vamos fazer com todas faz mais uma camada do creme e assim nós vamos ir fazendo até acabar o creme prontinho pessoal, terminei de fazer a última camada de bolacha agora eu vou fazer aqui a última camada do creme prontinho pessoal, terminei de montar agora eu vou deixar reservadinha aqui no balcão enquanto a gente prepara o nosso ganache bom pessoal, aqui numa panela eu já coloquei 200 gramas de chocolate esse daqui é o leite coloca uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e é só ligar o fogo e deixa derreter tudo por completo bom pessoal, já derreti tudo por completo olha que maravilha agora é só desligar o fogo e é só colocar aqui por cima agora pessoal prontinho pessoal agora é só levar lá na geladeira por duas horas ou até que vocês percebam que já ficou tudo bem firminho aí depois eu volto pra finalizar com vocês bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha pra vocês tá vendo bem de pertinho olha só isso pessoal bem de pertinho aqui pra vocês vale super a pena fazer aí na casa de vocês tá e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado